Você não entende essa. Você vem para o rio, vem para cima. Então vai. Você se apoia na prenda? Isso. Olha lá a pedra aí, pessoal. Olha esse lugar bonito. Estou achando bastante like, pessoal. E aí, pessoal, quase chegando aí. Vamos ver se nós conseguimos hoje achar uma cachoeira. Vai falando, hein, Viá? Já estou falando. Estão quase chegando já. Não sei se vai achar essa cachoeira, o drone. Vou levantar a mão um pouco aqui para ver se consegue achar. Pia, acho que consegue, só que você não pode se perder e ir do rumo. Não que ele está aí. Só que o pessoal que está aí do outro lado da telinha e não vai conseguir olhar aí para o celular. Só que aí estamos tentando achar uma cachoeira aqui. Ele levantou o voo agora há pouco. É uma mensagem, senhora mais, hm? Como é 방 west? Estamos tentando achar uma luz, senhora entre eles Tá chegando a aeronave, pessoal. O Pia tá perdendo o cabaço agora no controle ali, ó. Não vai fazer cagada, viado. Vem, drone. Vem, drone. Vem, drone. Pia, o mosquito tá chegando, Pia. Céu de jane, né, Viana? E aí, pessoal, agora nós vamos... Já que nós vimos com o drone, onde mais ou menos a cachoeira tá, agora nós vamos achar só a trilha. É, pessoal, hoje nós vamos fazer um vlog aqui, procurando uma cachoeira. Eu acho que chama vlog, esse coisa, fazer na natureza. E um domingão hoje, vamos aproveitar pra procurar numa cachoeira bem bonita aqui. Eu acho que vai aparecer aí no drone. Eu não fui muito longe, que é... Estamos aprendendo ainda. E agora vamos ver se não consegue achar. Também, pessoal, pra quem tá chegando aí no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar bastante like. Beleza? Vamos ver essa cachoeira hoje, que eu acho que é bem da hora. Eu acho que é três quietas, se não me engano. Deu pra ver ali. Vamos ver se vai dar bom de não achar ela. Estamos com o orleizão? É nóis, seus loucos da cabeça! Vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Henrique061. Tamo junto. Valeu, galerinha. Passa lá, lobisomem. Vou tirar meu colete. Dá uma desafouxada. Nós vamos testar o colete hoje. Então, não sei nadar. E eu comprei esse colete, eu não sei se vai aguentar. Olha aí, isso tá ali, né? Ô, viado, você vai cair em cima de um toco. Vai cair em cima de um toco ainda. Eu comprei esse colete pra nós fazer o... Vamos? Eu comprei esse colete aqui pra fazer um teste lá, que nós vamos fazer com a jangada. Nós tá fazendo uma jangada lá. E eu quero testar hoje ele. Vamos ver se vai dar pra testar, se a água não tiver muita gelada, hein? Se não tiver muito gelada, eu testo. Tu vai testar nem que tenha gelada, né? Lugar bonito, Pia? Tá com medo de cair? Vai. Segura na beira. Larga esse chinelo da tua mão esquerda. Daí você consegue passar. Fala, anda, tigrada. Tá amarrado? Isso, pô, anda, tigrada. Tá amarrado? Pô, é no chão por causa de cobra. Tá quieto, tá quieto. Eu não quero tirar. Precioso, não? Vou colocar o meu cabelo aqui. Parece que puxou alguma da família, não? Vamos pela beira ali. Não vai morrer esse aqui, né? Não. Tem certeza, gente? Tem. Olha. Pô, vamos pôr o meu celular aqui também. Não morre? Isso que é, hein? Quase, pessoal. Estou na beira dela ali. Vamos lá, vamos lá. Passei essa aqui, que eu vi pelo drone. Claro que é local, tudo lá. Né? Moear? Não, olha, tá. Nossa, eu não entendo essa aqui, ó. Você vem pro rio, vem pra se moear? Não, moe, eu vou ouvir, meu gente. Eu já tenho medo de ouvir, do caralho. Tá bom, moeou, moeou. Não moe mais. Não vou moe mais. Então vamos. Vamos por aqui, pela beira? Pula. Não vendo, senão os piapulam junto, Lu. Não é? Tá pronto, filho? Então vai. Então vai. Nossa, que água gelada. Vai. Quer ir? Na minha frente, não é? Deixa eu ir. É, arrasa, Lu. Nossa, eu pensei que ia estar menos gelado. Tá muito gelado, tá? Olha o medo, dele. De cair dentro de um raso, desse. A sua, é meio louco. Solta, Lu. Não precisa você segurar. Não vai cair, aqui. Venham. Então, pessoal. Ele tá quase chegando na tachiteira. Eu pensei que ela era pra baixo, voltemos. Agora nós vamos subir, eu gosto. Ela tá lá em cima, você quer ser. Nossa, é um lugarzinho meio ruim de subir. Tem que subir pela beira, aqui, ó. Vem. Pera aí, pera aí. Vai. Não é pior, rapaz. Oh, é pior. Eu subi pra ali. Segura na mão dela, Lu. A maior parte da tendência, aqui, ó. Olha, olha o que você vai pisar aqui, ó. Então, vamos, vamos. Vai. Tá vendo? E, ó. É três toques. Acabou, filho. Acabou os dois trovão. Vai. Ai, amanhã vai se esforar ali, Lu. Pera aí. Minha mão... Ai, deixa eu passar. Ai. Pera aí. É só afirmar os pés pra passar. Qualquer coisa você apoia na preda. Isso. Olha que lugar bonito, pessoal. Caraca, hein, pessoal. Olha que bonito. Olha o tamanho. Ô. Olha o tamanho, Pia. Nossa, pessoal. Olha que lugar bonito. Deixando bastante like, pessoal. Uou! Nossa, que lugar bonito. Olha isso, pô. tchau, tchau. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Paranazão aí, olha, que a coelheira linda Olha isso, pessoal O que é? Vou mostrar a câmera, olha Tá gravando? Tá, tô gravando Ponto, beleza, tem que subir lá em cima Caralho, hein, Tiago Tá me dando tontura, né, tá Pô, você vai escorregar aí, louco Vai escorregar aí Muito bonito o lugar, hein, pessoal, ó Vai rolar pedra aí, louco Ô, caralho Pô, a água dá tontura, olha, né Mas não pode olhar na água, louco Tem que olhar no lado Se você ficar olhando na água, você chapa um pouco Tem que olhar no lado Tá, muito top, hein Muito top aqui Muito bonito o lugar aqui Que lugar que é aqui? Aqui Distrito Santo Reis Muito bonito o lugar aqui É, pena que tá muito fria a água Pra dar uns... Só que só tem aquele laguinho ali Pra... Dá pra dar uns... Só que é lindo pra caralho E aí, pessoal, é muito lindo aqui, ó Eu tô tonto já Tô tonto Eu acho que eu vou cair pra descer É isso aí, pessoal Mais um vídeo Que foi uma chaga Nós viemos aqui É comunidade Santo Reis Que já faz parte aqui, né Então nós viemos aqui Viemos tirar um teste com o drone aqui Deu super bom O piloto é 10 Meio cabaço Mas foi 10 hoje Eu dei uma cagadinha ali Acho que ele deitou ali Mas foi de levinho Mas a cachoeira ficou 10, pessoal Tanto faz na parte da câmera Como na parte do drone Então compartilha E se inscreva no nosso canal Quanto mais pessoas vindo no nosso canal A família aumenta cada vez mais Então não se esqueça de se inscrever E fica assim A cachoeira hoje foi 10 Com a pena que tava meio ventando Tão meio friado E o Henrique061 Vem com a família dele Então daí tá o copiazinho dele Então não deu pra nem se molhar muito Eu já tô tudo encharcado Perna até de tudo encharcado Só que daí não aproveitei muito Tava muito friado Então é isso, pessoal Como o Ordei falou Já fez a despedida aí Quem foi chegando no canal Não se esqueça de se inscrever Deixa o like Compartilha o vídeo E o próximo vídeo Vai ser da jangada Que a gente tá construindo Ela tá quase pronta já E assim que nós construir Nós vamos levar lá no lago Pra nós testar E eu vou ficando por aqui Com mais um vídeo E até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal E fui!